Antes do vídeo começar eu tenho uma novidade exclusiva pra você que tá vendo esse vídeo somente no dia de hoje, dia 16, terça-feira Que a minha loja tá com uma promoção de até 50% de desconto em todos os produtos Incluindo a nova camiseta do trio que eu tô usando, vou mostrar pra vocês Gente, olha que bonitinha, ela você pode pintar como você quiser Mas como eu falei, é por muito pouco tempo, então clica no meu comentário fixado do vídeo de hoje e corre lá no site e garante a sua Bora pro vídeo! No vídeo de hoje eu vou estar me transformando na Julia Money Girl, uma das maiores youtubers de Roblox do Brasil E pra isso eu vou estar jogando os jogos que ela jogou recentemente e eu vou me transformar a cada jogo Como vocês podem ver, há 4 semanas atrás ela gravou esse jogo aqui do só aperte o botão, então vamos lá Gente, estou aqui e como eu falei, a cada jogo eu vou me transformar mais ainda na Julia Money Girl Na vida real eu já tô parecida com a skin dela e olha só, eu já tô com o rostinho da Julia Então vamos jogar aqui o jogo de apertar o botão Bom, basicamente o objetivo desse jogo é a gente ir encontrando aqui o botão e apertando ele Então vamos lá, eu não sei se eu vou conseguir passar todas as fases que nem a Julia passou, ela passou várias Mas vamos ver até onde eu chego, aqui tem um código 5123, ok Ah gente, tá fácil, tá fácil, eu quero ver quando complicar Ai, escorrega! Gente, que divertido, ok, vamos lá Nossa, eu tô muito rápida Eu acho que eu tô um pouco rápida demais Ok, estou chegando Finalmente, cheguei no botão Aqui tem um botão escondido, estamos no nível 7 Ok, a gente tem que, acho que, pegar esse bloco aqui Pra colocar aqui perto pra gente conseguir subir, certo? Eu acho que é isso, gente Aê, olha só, gente Profissional aqui Já tô virando a Julia, entendeu? Ok, aqui a gente tem que pegar essa bola E arrastar até ali Nossa, gente, isso aqui vai ser um pouco complicado Mas não tanto, porque tem essas cerquinhas aqui do lado, né? Que ajuda a não cair a bola pra fora Em exceção daqui Ai, meu Deus, eu não tinha visto que tava sem Ai, meu Deus, vai bolinha, vai pra lá Pronto, agora é só escalar aqui Aê! Bom, nível 10, a chave Será que tem alguma chave escondida? Ah, aqui, ó, gente, a dona chave E eu tenho que abrir essa porta? Isso, acertei, ok Gente, aqui Bom, não dá pra ir por aqui, então eu vou por aqui Hum, acho que eu achei uma chave Chave verde Ah, aqui, apertei Hum, eita, gente, labirinto é complicado, hein? Mas eu acho que ele não é muito grande, não Porque, assim, ele não tem cara de ser grande Ai, meu Deus, só que ele é muito estreito Ele é muito apertadinho, gente, socorro Calma, eu vou pra esse caminho aqui que tá maiorzinho Porque tem cara de ter um botão nele, olha só Meu Deus, o que que é isso? Ah, a bola vai seguir você Pera, pera, pera aí, pera aí, então Entende, gente? Se a bola vai me seguir Ela vai vir por aqui Ok Ela vai descer Ai, meu Deus, gente Tá descendo, tá descendo Nossa, eu tenho que levar a bola lá naquele botão amarelo? É isso mesmo? Ai, gente, isso ali não é um buraco, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, que nervoso, que nervoso Aqui tem que ir com muito cuidado Senão não vai dar certo, não Ai, meu Deus Ok Nossa, tem umas paredes aqui me atrapalhando ainda Mas vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E cheguei, gente E agora? Gente, eu não sei se era pra eu ter feito isso Mas eu consegui pular aqui e deu certo Será que era um troll? Eu não sei Calma, aqui a gente tem que construir uma partezinha aqui mesmo Meio que uma escadinha Tá, gente, isso aqui não me parece difícil, não Até porque eu acho que aqui já vai dar o pulo Aê, gente, consegui Fazer essa, chegamos até o nível 14 Mas, gente Vamos lá que a gente tem mais jogos aqui pra jogar E se transformar mais ainda na Julia Mine Girl Gente, outro vídeo recente que a Julia fez E o jogo que ela jogou foi o Marretão E ela fez um desafio dessa roleta Com vários desafios, assim, pro Marretão e pros Inocentes Mas no vídeo dela, ela foi Marretão a partida inteira Então, eu também vou ter que ser Marretão Eu criei aqui uma roleta bem parecida com a dela Na verdade, com os meus desafios Então, vamos rodar aqui pra ver qual que vai ser o meu desafio Ai, meu Deus Gente, igualzinho do vídeo dela Uma Marretada por vez Quem assistiu o vídeo da Julia sabe Gente, eu só posso dar uma Marretada, então Bora lá pro Marretão Até rimou, né? Aqui, ó Calma aí que eu não vou gastar minha Marretada Uh! Marretei, marretei Ok, agora eu tenho que achar um potinho Um potinho, ó Acho que tem um aqui, ó Na sala do lado Gente, eu vou tentar não guardar caixão Mas é um pouco difícil não guardar caixão Mas eu vou tentar Calma aí Será que vai vir alguém salvar ela? Eu tô sentindo que tem alguém indo salvar ela, sabe? Bom, vou olhar aqui no meio, gente Porque aqui no meio sempre tem gente Tem quantos survivors? Três Tá, três é menos pior Bom, ela tá lá congelando por enquanto Nossa, a piscina não tem nada Gente, tá chovendo aqui Socorro Ok Gente, ninguém foi salvar ela? Que estranho Tô até achando estranho Será que ela vai congelar? Será que ninguém vai ajudar ela? Bom, melhor pra mim, né? Fica mais fácil Ah, não Salvaram sim Salvaram sim Eu vi que tava muito estranha essa história Gente, mas não tem ninguém Será que tá todo mundo pro lado de lá? Bom, eu vou dar Não, eu não vou gastar minha corridinha, não Senão eu posso precisar dela daqui a pouco Daí vai dar ruim Aqui não tem ninguém Oxi, gente, ó Alguém passou por aqui Porque eu não fechei aquela porta Aqui Achei alguém Kit Copo É você, Kit Copo? Gente, achei o Kit Copo Tudo bom? Calma, deixa eu ver Onde é que eu vou botar ela? Gente, cadê? Ah, ela saiu do jogo Ok Mais fácil pra mim, né, gente? Poxa Eu ia congelar ela Bom, só que agora vai ficar mais difícil pra Manu, né? Porque se eu pegar ela A Mari Ela vai tentar pegar Eu não sei se era a Manu É a Manu, né? Só que se eu tentar pegar ela A outra vai tentar salvar E daí fica mais fácil de eu matar Peraí Será que tem alguém aqui? Ah! Oi Quem é? Manu? Ai, gente, vamos lá Vamos levar ela pro potinho Vai pro mesmo potinho da última vez Gente, agora... Meu Deus Eu acho que deu certo, gente Gente, agora onde é que tem um pote? Eu acho que tem um pote aqui nessa sala Calma, vamos lá, vamos lá Ela tá aqui comigo Ela tá aqui comigo E... Foi? Eu venci? Pera Fim de jogo! Gente, a partida mais rápida da história Três minutos e eu consegui pegar todo mundo Até as habilidades da Júlia aqui como marretão Ai, gente, vamos lá então ver qual vai ser o próximo jogo Se você tá gostando do vídeo até aqui Já se inscreve no canal E deixa o seu like fantástico, hein Gente, o próximo jogo que vamos jogar É do vídeo mais recente da Júlia Enquanto eu tô gravando aqui Que é esse da máquina de pegar urso, gente E já vai começar E agora eu tô completamente de Júlia, my girl Vamos lá que eu nunca joguei, gente Parece muito legal Meu Deus, eu tenho um cabeção E o nosso objetivo é não ser pego ali pela garra, né Que tem uma jogadora controlando ali E ela quer tentar pegar a gente Porque a gente é tipo aqueles ursinhos Ai, meu Deus, o chão tá caindo, galera Uou, deixa eu pular aqui esse negócio Gente do céu, é meio difícil, hein É meio muito difícil Mas eu quero ver se eu sobrevivo a três partidas, pelo menos Cadê? O negócio tá voltando Ai, gente, eu não tô enxergando Onde é que ela tá com essa máquina? Ai, ela tá aqui Não vai me pegar, não Não Gente, ela tá tentando me pegar Porque só falta eu, eu acho Ai, meu Deus, tá difícil, hein Falta seis segundos Me diz que faltam seis segundos Gente, aqui Dois Um Ih, acabou? Acabou, gente Ganhei Olha só de primeira Bom, eu vi que no vídeo da Julia Teve esse mapa aqui das bolinhas Então eu vou nele também Pra ficar bem parecido Ai, meu Deus, ok Piso irá desaparecer Ai, meu Deus, gente Ai, é muito engraçado esse cabeção Ok, tá Gente, é muita coisa pra se concentrar aqui É o piso desaparecendo É esse negócio aqui Voando pra um lado e pro outro É, gente, tacando eu pra longe É muito difícil Ai, meu Deus Ok Vamos lá Eu quero tentar atingir as pessoas, gente Tacar esse... Aqui, ó Piam Piam Gente, só tem eu e o menino, eu acho, né Você tem que ter muito cuidado Pra eu não cair pra fora Gente, eu taquei Eu taquei um negócio nele Ai, eu quero derrubar ele Mas não adianta, né Eu derrubar ele, né Porque eu tenho que sobreviver aqui Então não é por quem fica por último E sim por quem sobreviver ao tempo Então, vamos ficar aqui de boas Tranquilabs Bom, o menino não conseguiu me pegar Faltavam 15 segundos Calma Ah, gente Faltavam 15 segundos Poxa Eu quero subir aqui em cima O que será que tem aqui em cima, galera? Ah, não dá pra subir Eu ainda queria saber o que o ET faz Será que eu tenho que... Será que é aqui? Aqui, ó, gente Eu tô voando Será que eu encontro o ET aqui? Gente, é o mistério do ET Eu quero muito saber o que esse ET tá fazendo Ah, ok Vamos lá pra mais uma partida Gente, há uns anos atrás Eu sabia imitar A intro da Julia, my new girl Ah, sou eu que controlo Como é que faz? W Ah Aqui, pera Agarrar Peguei uma Calma Eu tenho que levar pra onde? Pra cá E liberar Gente, peguei uma já Já tô feliz Vou pegar mais um, gente Pegamos todo mundo Ai, gente Que divertido Calma No final do vídeo Eu vou imitar a Julia, hein, gente Eu vou imitar a intro da Julia Que eu sabia Hoje em dia eu não sei se eu sei Meu Deus Cadê? Aqui Gente Essa aqui, aqui Peguei, peguei, peguei Mais um cabeção Gente, eu vou zerar a máquina Ai, falta 20 segundos Calma Eu quero Eu quero o bacon A bacon, a bacon, a bacon Aqui Peguei, peguei Gente Eu tô pegando todo mundo aqui Socorro Gente, larguei Foi mais uma Esse aqui, ó Esse aqui Tá muito serelé Ai, só faltam 4 segundos Não Ai, gente Acabou o tempo Mas peguei bastante pessoas Ó, gente Vou tentar imitar a intro da Julia Que eu sabia É Olá, pessoal Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais vídeos pra vocês Gente, tudo aqui, pessoal Junto com a minha mãe Gente, eu não sei mais imitar também, não Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu starcode panda Quando for comprar Robuxo ou Prêmio E se vocês quiserem que eu me disfarce De outros youtubers aqui Comente qual youtuber você quer É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau